Estamos saindo aqui da faculdade, bora pra casa Daqui a pouco tem que trabalhar já, mano Morreu Tá frio, não trouxe fruta, não trouxe luva, também não Faculdade, ó Tá tudo mudo, massa porra Vamos que mano, hein Daquele jeito, aí o Skubar ali, R6 Estuda junto com nós Vai ver os estudantes de análise de sistema Só o motorzão, velho, JKZ 800 Daquele jeito Ninguém entende nada Ninguém entende nada Daqui vai passar pela guida e taliu, a ducea pulou na frente, vai Estamos passando, caralho Não Vou dar aquela cortada de maroto Bota a mão no ouvido, pessoal É nóis galera, quem tá chegando aí agora, se inscreve, deixa aquele like no vídeo, compartilha Manda pros seus amigos, pera aí, eu ouro, pera aí mano Compartilha com todo mundo aí, deixa aquele like Muito obrigado aí geral que tá ajudando, é nóis Massa Daquele jeito Isso Mololô É isso ai galera, vou terminar o vídeo por aqui, tamo junto até o final, fui! Amém.